Bom, são várias as tecnologias emergentes que chegam cada vez com mais força. Esse troço vem sendo utilizado e encarado já no mundo privado com uma intensidade que ainda não é a velocidade máxima. Mas assim, eu diria que na administração pública, embora a gente tenha cases já funcionando com bastante eficácia, é necessário que a gente desenvolva essa cultura para dentro. E o nosso pontapé aqui com, especialmente, a turma da prefeitura, a turma de gestão, que circulará certamente aqui ao longo do dia intercaladamente, mas o nosso objetivo hoje é fundamentalmente este. E no nosso planejamento do ano que vem, que a gente faz um briefing bem rapidinho aqui, vai dar para perceber isso. Então, a gente vai entrar ao vivo com muitos cases, e aqui presencialmente com outros tantos, que se socorrem de blockchain para, especialmente, melhorar produtividade, assegurar transparência e rastreabilidade de dados e fatos, aumentar a arrecadação em alguns casos, produzir economias substanciais. Nós temos exemplos do governo da Estônia e de Singapura, por exemplo, que tem atingido economias de até 60% do emprego do blockchain em algumas rotinas. Estamos tentando simular e fazer comparações com alguns cases reais havidos na prefeitura do Rio, para que isso possa fazer um pouco de sentido. E, assim, vamos ter muito pouco de explicação, de teoria, vamos ter mais uma parte de mostrar o que está funcionando, para que as pessoas possam não se surpreender, sobretudo quando amanhã ou depois caiam em suas mesas processos administrativos, com vista da contratação de soluções que empregam blockchain em suas funcionalidades. Então, os agradecimentos a gente vai fazendo aos poucos, as medidas, à medida em que a gente for passando, apresentando, entrando as pessoas, seja como for, daqui a pouquinho a gente vai também mostrar a todo mundo aqui que, de uma forma ou de outra, colaborou, contribuiu, participou, organizou, coorganizou, mas eu queria fazer, em primeiro lugar, uma deferência especial ao Comitê de Governança de Política Pública da Prefeitura do Rio, que, entre os cinco representantes votantes, estamos todos aqui, a sessão do Júlio, a quem eu queria dar parabéns, que a filha nasceu na sexta-feira à noite, a Sofia chegou. Então, o Anderson, o Kardemann, o Júlio e o embaixador, que também está aqui, um agradecimento especial ao Barbeiro, secretário de Fazenda e presidente da Fomenta, lá pilotando essa iniciativa que tem por objetivo promover e projetar o desenvolvimento, especialmente pelo turismo e pela inovação da cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Um pouco... A gente, há cerca de um mês e meio, há dois, aproximadamente, se não me engano, teve a oportunidade de fazer o lançamento da Pedra Fundamental do LabGov, do galpão aqui ao lado, da estrutura física do LabGov. Só que o LabGov é uma coisa muito maior que isso. O LabGov é um conceito. Então, a gente vai ter essa estrutura física aqui ao lado, mas a gente está tendo a oportunidade de ampliar essa estrutura física e, conceitualmente, já desenvolver uma série de tarefas a cargo do LabGov. Esse encontro daqui, que busca desenvolver a cultura, especialmente para dentro da administração pública, é um exemplo disso. Você vai ver um pouquinho aqui do planejamento. Isso aqui é a coisa do comitê que a gente estava falando. Bom, para o ano que vem, além das verticais instaladas, e muito provavelmente a gente consegue funcionar, ainda no final do verão, com algumas verticais, tem alguns obstáculos de natureza formal a serem ultrapassados, mas a gente, para o ano que vem, tem em nossa programação, desenvolver no âmbito do LabGov, eventos, podcasts e TED Talks, para a gente veicular no YouTube, justamente com o objetivo de disseminar e desenvolver a cultura da inovação na cidade. Então, em termos de eventos, a gente tem planejado workshops, que é imersões como essas aqui, voltadas para temas específicos. Uma coisa, Missão Rio, que a gente está chamando, Missão Rio é a promoção de intercâmbios com nações amigas, nações com corpos consulares emparcerados conosco, para que a gente possa promover intercâmbios em outros eventos, misturando, por exemplo, iniciativas da cidade do Rio de Janeiro com iniciativas, ora, da China, com quem a gente tem conversado, ora, dos Estados Unidos, da Suíça, e referências de uma forma geral no campo da inovação. E painéis. Painéis são pílulas, são coisas mais rápidas que a gente quer fazer e temos planejado, para levar cases concretos e exemplos do que pode ser frutífero para a administração pública. Bom, no ar do portal do LabGov, o portal do LabGov já existe, nós estamos fazendo agora uma modificação nele para que ele possa abranger mais coisas e exibir temas específicos e falar sobre temas específicos. Os temas já selecionados para o ano que vem são o Cyber Security, Inteligência Artificial, IoT, Machine Learning, Deep Learning, LGPD, que é um assombroso fantasma que ainda está muito... O debate é árduo ainda, então a gente vai ter que conversar muito para entender como é que a gente vai fazer para lidar com isso. E Smart Cities, tema do qual o desafio CORE já vem tendo avanços, estou achando muito legal as startups presentes no desafio aqui conosco, a NOA, o Acel, obrigado por terem vindo. Bom, e vamos ter também TED Talks veiculados no site, lá no portal do LabGov. Esse TED Talks veiculados, também são como se fossem videoaulas, a gente vai publicar no YouTube pílulas de 18 minutos, falando também sobre diversos temas, exemplo disso, e já selecionados para isso, são temas sobre a economia do conhecimento, profissões do futuro, metrópoles, economia do ósseo, investimento de risco e mobilidade urbana. Bom, além disso, a gente está buscando publicar artigos também e coletar esses artigos entre nós, da prefeitura, entre os funcionários da prefeitura, então a gente quer recolher, selecionar, levar para o âmbito do comitê para a gente selecionar artigos e publicar no site e algum dos temas sobre os quais a gente vai começar a divulgar e recolher esses artigos e pedir sugestões aos funcionários são orgânicos, hortas urbanas, lixos, água, fonte de energia e telhados verdes. Bom, não precisa dizer que todas essas coisas que a gente falou aqui vão ser a tônica dos 85% das novas atividades profissionais que até 2030 teremos e que ainda não temos a ideia do que serão. Mas o fato é que a gente vai em busca disso. Outra coisa que eu queria ressaltar, ontem eu estava conversando com o pessoal da Casa Firjan e também com o pessoal aqui da frente. Hoje tem três eventos legais acontecendo, pelo menos, três do que eu tenha conhecimento, é provável que tenha mais, na cidade do Rio de Janeiro. Recentemente eu tive, e na semana passada a gente estava conversando e estava a gente, puxa, mas vai fazer no mesmo dia do fulano, no mesmo dia do Beltrano? E aí eu sentei com o Luiz Cláudio que está organizando o evento aqui da frente, que está discutindo fórmulas novas de se projetar a região do Porto. Conversei com a Maria Isabel da Casa Firjan, que está reunindo iniciativas da China. E a gente resolveu falar o seguinte, bom, vamos nós três falar, falarmos de nós três. É bom que tem, a gente chega no WCT em São Paulo, você tem quatro, cinco eventos, cada um reunindo mil, duas mil pessoas, e aquilo gerando uma quantidade de compartilhamento, de conhecimento, tanto nos ruaês, quanto nos almoços, quanto nos ambientes comuns, no aeroporto, na ponte aérea, enfim. Então, é bom, é salutar que tenhamos isso, é legal. E parabéns aos organizadores dos demais eventos, e vamos lá. Bom, para terminar, como a gente estava falando que isso aqui, o Labgov é muito mais do que um hub, é um conceito, eu queria fazer um agradecimento ao Bruna Aline e ao Leandro, em especial, que são, eu diria que são nossos serones, mas eu digo mais, eu digo que eles são nossos parceiros. Então, assim, o Labgov, no galpão aqui do lado, quando funcionando, não estará sozinho, estará integrado. E como aqui, ele já dispõe de uma estrutura, a gente tem avançado, hoje é um exemplo disso, e tem estudado uma forma de emparcerar para que a gente nasça com o quarteirão da inovação em Santo Cristo, com a maior celeridade e integração possível. Então, eu queria chamar o Bruno aqui para fazer uma, para dar uma palavrinha rápida para vocês, após o que, o secretário de fazenda dá um alô, e aí a gente entra nos aspectos aplicáveis, práticos, para dar início à fase mais, à fase expositiva do nosso evento. Bruno. Obrigado, Léo. Bom dia. Bom dia a todos. Salve ao secretário Barbeiro, amigo de longa data, quando fomos secretários juntos em Niterói. E a gente está numa iniciativa aqui no Porto já tem três anos, eu, meu sócio Leandro e Aline, e é muito bom recebê-los aqui na nossa casa. Eu acho que o mais importante da fala do Léo e de todas as reuniões que a gente tem feito é que muita gente tentou nascer software, na região portuária, todo mundo com uma ideia bacana para trazer para cá, e dificilmente alguém se instalou na região portuária e tentou empreender e tentou fazer algo de uma forma diferente. E para nós foi bem gratificante, assim, no primeiro momento confesso que eu que sou oriundo do esporte fiquei morrendo de ciúme porque eu sempre imaginei algo esportivo nesse galpão aqui do lado, mas com a notícia e com o que eu tenho feito da vida mesmo de reinventar, da gente reinventar profissões, reinventar também caminhos novos para seguir, eu venho de um universo completamente diferente do que a gente está debatendo aqui, venho da gestão esportiva, fui atleta olímpico e viajei muito pelo mundo e vi muita coisa interessante, parecida com o que está acontecendo aqui, acontecendo nos portos da Alemanha, da França e de outros países que visitei. Então, eu fico muito feliz, eu acho que o LabGov nasce numa iniciativa também em software, não precisando especificamente de uma casa, mas o Hub RJ passa a ser num primeiro momento também como está sendo hoje a casa de vocês. Eu já me coloquei à disposição, já tivemos inúmeras reuniões com o Barbiero e com o Léo e com todo o comitê, eu acho que essa parceria, o Hub RJ nasceu para isso, não por acaso a gente acaba, não a gente, mas a expressão Hub acaba sendo citada em vários momentos, então o Hub é justo isso, as pessoas podem se plugar aqui e se desplugarem quando se acharem conveniente, então a gente está à disposição para essa ideia muito maior, eu acho que são duas iniciativas que nascem com muita similaridade e também com muita convergência, então a gente de fato está de portas abertas, é muito bom recebê-los aqui e fazer conhecer também uma iniciativa diferente. E talvez o mais importante dessa iniciativa em conjunto é que nós que acreditamos aqui no privado acreditamos também em boas iniciativas públicas, então por isso que a gente abre nossas portas e longe do egocentrismo de levantar uma bandeira e estou aqui primeiro no porto ou eu fiz isso ou eu fiz aquilo, a gente pensa num futuro próximo e o futuro próximo já é agora e se hoje essa iniciativa do Labigove precisa de um espaço ou precisa de uma parceria como o Hub RJ, nós estamos aqui à disposição e isso é apenas um começo de uma bela parceria e queria agradecer profundamente a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.